Fala família, tomando aquele whisky na hora do trabalho, brincadeira tá gente, é brincadeira a parte, tomando um energético com gelo de sabor né, experimentando aí aquele gelinho de sabor que eu tô vendendo aqui na loja, que vocês tanto conhecem, esse aqui ó, saboroso, muito bom por sinal, ó vou falar a realidade, o de morango, ele quando você vai chupar a pedrinha dele, não tem gosto de morango tá gente, mas quando ele dissolve na água, no líquido né, ele solta os pedaços do morango, aí ele solta o aroma beleza, o de maracujá eu ainda não experimentei, eu vou experimentar hoje, porque eu terminei o meu de morango, mas o de coco é muito bom, sensacional tá, tô experimentando de morango, ele tô quase acabando a sacolinha, e tá vendendo tá gente, enfim, esse vídeo aqui é de mercadoria tá, ó, quem quer saber das coisas bem antes de eu soltar aqui no canal, vai lá pro meu instagram, link na descrição, soltei uma foto lá rapaziada, é, ontem, então quem puder dar uma olhadinha na foto lá, curtir, se puder deixar um comentário, então assim, tava atendendo um cliente, já chegou umas mercadorias pra mim tá rapaziada, e como eu tava falando, solto tudo lá no instagram, soltei uma foto, se vocês puderem entrar lá, sempre colocando as novidades lá tá rapaziada, eu acho que a minha moto chegou vai, deixa eu dar uma olhada, é, chegou, deixa eu atender ela ali, sexta-feira né rapaziada, joguei a motoca pra lavar, e é isso aí, é, então aí, chegou mercadoria pra mim tá gente, é, pra mim, muita gente vai brigar comigo agora, por causa do português, mas vamos pra cima, chegou mercadoria, bebida quente, vídeozinho passado, quem não viu, vê, chegou dois pallets, três, quase três pallets de cerveja pra mim, joguei aí pra vocês, bem detalhado, lucro e tudo, e dessa vez, é o uísque, uísque não, bebida quente, os cachorrinhos ali do Saruel, ó, bebida quente, comprei dez caixas de Jim Rocks, tá, que eu só tava tendo de pêssego ali, laranja, pêssego, não me lembro qual sabor que é, peguei dez caixas, paguei tudo à vista, tá rapaziada, gastei aqui em média dois mil reais à vista, mas não comprei, tipo assim, essas daqui de cima, eu comprei isso aqui mesmo, três garrafas de cada, esse Tanker aqui, que é o, é o Jim e Tônica, já tá pronto pra consumo, eu tinha pagado na primeira vez que eu comprei, dezoito reais, eu achei o fornecedor correto, paguei doze reais na garrafinha, muito barato, e vou reajustar o meu valor, não vou vender a vinte e cinco igual eu vendia, vou vender a dezoito, tá, vou continuar ganhando aí, seis reais por garrafa, tá muito bom a margem, não tenho porquê explorar as pessoas, e o que chegou pra mim, e, assim, Ciroc Red de Berry, primeira vez que eu compro, tá rapaziada, eu não vendo muito Ciroc aqui, mas agora eu achei um fornecedor com preço bacana e com variedade, e eu tenho variedade na minha loja, porque assim, a partir do momento que eu vendo a primeira garrafa, faço a primeira venda, automaticamente começa a sair, fiz a minha primeira venda de Ciroc, tá saindo, e agora eu joguei essa Red Berry aí, paguei cento e vinte e um reais no meu fornecedor, mais barato que eu achei aqui no meu estado, Espírito Santo, tô vendendo a cento e quarenta e sete, margem de vinte e cinco reais de lucro na garrafa, Gordon's, eu tinha pedido três garrafas de cada, do tradicional, do verde e desse de limão siciliano, só tinha o de limão siciliano, peguei três garrafas, ele é muito bonito, Gordon's aí veio pra bater de frente com o Bifiter, só tenho duas garrafas de Bifiter, peguei só três garrafas, fornecedor que vende o mesmo valor de caixa e unidade, eu pego menos, tá rapaziada, porque são bebidas que eu não vendo rápido, então assim, se eu pegar três, quatro garrafas, quando eu tiver vendido uma, duas, eu compro mais, entendeu, porque eles costumam entregar todo dia, vamos pros valores que eu paguei, rapaziada, eu tinha que deixar tudo separado aqui pra vocês, ó, pagamento à vista, tá, ó, novecentos e quarenta reais, esse Gilbeis aqui é um Jim novo, tá, é relativamente barato, paguei nele aqui vinte e oito reais, vou vender quarenta e quatro reais, tá, quase o dobro aí do que eu paguei, porque quase ninguém tem, coisa que ninguém tem, eu vendo o valor que eu quero, beleza família, eu não estipulo, tipo assim, margem, é, eu só coloco margem, é, padronizada, quando é produtos que a galera da região tem, quando só eu tenho, o preço que quem faz sou eu, beleza, e depois quando alguém for comprar esse basinho no meu preço, é, é, o Gordon's, rapaziada, eu paguei sessenta e nove e oitenta e nove, e eu quero saber de vocês, quanto que vocês paguem na sua região, eu paguei sessenta e nove e oitenta e nove, setenta reais, joguei vinte reais na garrafa, porque eu pesquisei na, na internet, eu vi que tão vendendo a cem reais uma garrafa dessa na internet, eu pesquisei, e eu falei, pô, não vou botar cem, joguei noventa, ganhei vinte, tá bom, ah, o Rocks, é, o meu fornecedor mais barato que eu conheço é dezenove reais, pra eu me buscar nele, esse fornecedor aqui tava dezenove e cinquenta, e ele entregava aqui, ah, Teodoro, mas, pô, você perdeu cinquenta centavos, olha o tanto de garrafa que tem, eu falo, rapaziada, eu não tenho tempo, às vezes, pra ficar saindo, então eu prefiro pagar cinquenta centavos mais caro pra entregar na minha porta, beleza? Aqui, se for botar na ponta do lápis, ó, o dinheiro que eu perdi, entre aspas, não perdi, rapaziada, porque a margem que eu vendo aqui é muito boa, é, três reais por caixa, são dez caixas, eu perdi trinta reais, só que é praticamente o que eu iria gastar pra me ir de carro até o fornecedor pra buscar, entendeu? E eu vendo aqui é vinte e quatro reais uma garrafa dessa, então, assim, a minha margem é muito boa e não tenho o que reclamar, tá? Dezenove e nove, não, dezenove e cinquenta paguei na garrafa do, do Rocks, que é, que o preço tá bacana também. O tanque era pequenininho, eu já falei pra vocês, paguei doze, vou vender a dezoito. Tenho que arrumar na prateleira aí, ó, vou tá arrumando, já dei um grau aqui na loja hoje, tem umas bebidas ainda aqui, é, mas já dei uma arrumadinha, tem que dar ainda, tipo assim, organizei a cedinha ali certinho, e tô organizando aos poucos, beleza? O pessoal me pergunta, Gladys, como é que você faz pra você colocar preço numa mercadoria que você nunca vendeu? Rapaziada, olha como é fácil, rapaziada, vim aqui no Google, joguei ali, ó, Siroc e Redberry, achei ele, ó, cento e vinte e cinco na Amazon. Então, família, é, é dessa forma que eu faço pra tirar a base de valor, é, na internet mesmo, aqui na Amazon, é cento e vinte e cinco. No Tebá, cento e quarenta e seis, as outras aí, a cento e oitenta. Eu fui, coloquei a minha, a cento e quarenta e sete, se eu não me engano. Então, peguei a mesma base aí do Tebá, né, que é o site, é, que vende muita bebida, beleza? Então, família, enfim, era mais isso aí que eu tinha pra passar pra vocês, que chegou pra mim, mercadoria, invista na sua loja, invista aí nas mercadorias, a variedade só vai aumentando, como vocês podem ver, ó, muita variedade de bebida, tá? É, eu ia dar uma mexida nas prateleiras pra melhorar um pouco, porém, tô com um projeto melhor ainda, mais pra frente, então não, é, vou mexer no momento. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, tá? Então, bora, família, bora pra cima, bora trabalhar. Tenho que arrumar aquilo ali ainda que eu não arrumei, mas eu acho que vou deixar pro menino arrumar amanhã quando ele chegar. Ah, minha cachorra continua brava, porém aqui querendo, não sei o que ela tá querendo. Mas, enfim, bora pra cima, rapaziada, bora trabalhar, final de semana só começando, beleza? Quem gostou, se inscreve. Ela queria o brinquedo, peguei o brinquedo, acabou, ela é a tensão. Família, é isso aí, bora pra cima, bora trabalhar, loja funcionando, só vender, né? Bom final de semana pra todos, sábado tem vídeo, não deixe de vir no canal sábado, sábado vai ter a maior novidade aqui do canal e eu quero vocês pra assistirem, beleza? Mais uma conquista pra gente aqui da loja e vocês têm que estar cientes, tá bom? Pra cima!